Apresento para vocês minha lojinha do Roblox Lá tem diversas roupas de anime, como você pode tá vendo aqui Também tem roupas de time, é do Flamengo aqui Lembrando que tem todos os times do Roblox E véi, meu grupo tem 22 páginas de camisa, né? É possível que você não vai comprar uma Para, galera, estamos aqui com mais um vídeo de Roblox Mano, eu sou o Zoro, eu tô perdido aqui de novo Aquilo não é o Roblox É o seguinte, galera, foi vazado aqui, mano Já tá até no meu Groot Squad Lembrando que se não tiver no Groot Squad Entre aí com o link que vai estar aí na descrição Mano, eu não tô deixando, galera, você tem atenção Porque às vezes o link do item muda Aí você já fica reclamando, mano Então só no Groot Squad que dá pra mudar na hora certa Aqui no YouTube é meio triste, beleza, mano? Já tem aqui o dia e o horário e a unidade, beleza, mano? Hoje, às 7h500 unidade, vai ter basicamente essa banana Já tem até o link aqui em cima pra você tá indo, beleza, mano? Descendo aqui embaixo aqui também, mano, uma coroa Ela tem das 8h a 8h30 pra estar lançando 2.000 de estoque, vai estar sendo lançado hoje E já tem o link aqui também Lembrando que são links vazados Tem que ficar bastante atento nesse chat aqui, ó Caso o link troque, beleza, mano? E o último que saiu aqui, lembrando que pode estar saindo mais a qualquer momento Então recomendo esse card de Unigood Squad Vai estar sendo hoje, mano Às 7h, não vazou as unidades Mas já tem basicamente o link aqui, beleza, mano? E lembrando, vem aqui, ó, no hashtag novidades E clica nessa reação aqui, ó, mano E clica nessa reação, você vai estar sendo marcado De todos os novos itens grátis, beleza, mano? E aqui, ó, a maninha já tá digitando aqui Então significa que vai ter mais um limited anunciado a qualquer momento E aqui, ó, galera, como eu falei com vocês Que já tá sendo mais anunciado O gringo aqui, ó, vai estar postando um limited Só que ele não revelou qual que vai estar sendo Ele vai estar avisando 2 minutos antes Com 3.000 de estoque Entre as 8h e as 9h, beleza? Então fica bastante atento aqui no Grude Squad Sempre clica nessa reação aqui Só pra saber a galera que tá de olho, beleza, mano? Que lá, assim que sair Você já pode estar sendo notificado aqui, mano, beleza? E já fica sabendo de tudo aí Então é isso aí Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo E tchau